Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beto Ribeiro, sou estudor da Escola Alphamidia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso módulo de JavaScript avançado online. Neste módulo aprenderemos a utilização do DOM, aprenderemos expressões, aprenderemos operadores e criação de objetos personalizados. Também algumas operações relacionadas a informações do browser. Aprenderemos a capturar essas informações e tratar da melhor forma possível para contribuir para a nossa aplicação.